Seu sorriso é tão esplandecente que deixa o meu coração alegre Me dê amor pra fugir desta terrível escuridão Desde o dia em que eu te reencontrei Me lembrei daquele lindo lugar Que na minha infância era especial, Pai Te prometo ser fiel, amar-te e esperar-te Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença Todos os dias da nossa vida E te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença Todos os dias de nossas vidas Vou te amar por toda a minha vida Vem comigo por este caminho Me dê a mão pra fugir desta terrível escuridão